um darem para dizer para vocês, uma sementinha de abóbora que caiu aqui no meio dessa terra aqui ó no meio da pedra aqui, brotou, brotou e eu resolvi fazer, fiz o arapuca em cima dela de madeira, dá para ver aqui ó aí conforme foi crescendo eu fui fazendo as rodinhas assim, fui rodeando para não ficar, porque aqui é um quintal, tá vendo? o quintal e tem cachorro e estava pisando em cima das pontas da rama para destragar né, então eu pego aqui assim ó e vou fazendo ela, a volta nela aqui assim, aí ela vai sair do lado de lá essa daqui eu já fiz a mesma coisa, ela sai para cá e vou jogando ela para lá então é isso que eu queria mostrar para vocês aí, estou muito contente, muito feliz, não plantei, simplesmente a semente caiu aqui e deu nisso aí, olha que coisa mais linda do mundo Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso, faz brotar uma planta dessa maravilhosa no meio das pedras né aí depois dela brotada aqui, eu todo dia jogo uma aguinha nela, cedo e à tarde, eu saio para trabalhar e vou e já dei uma aguinha para ela, quando de tarde eu molho novamente e vamos aí, aqui uns pezinhos de erva cidreira, um capim cidreira, outros erva cidreira, outros capim santo, eu falo erva cidreira só que ela não está desenvolvendo muito bem, porque meus cachorros ficam aqui em casa, aqui ó as vezes tem dor de barriga, eles vem aqui, eles mesmo fazem a coleta aqui ó, eles mastigam, arrancam, tá vendo aqui ó então ela arranca esses pedaços aqui, mastiga e engole, não sei como é que é, para que ela faz isso perguntei para algumas pessoas, disseram que é porque está com dor de barriga, está com dor de barriga, ela faz isso então é isso pessoal, queria mostrar um pouquinho disso para vocês aqui esse aqui eu trouxe lá do mato lá, uma casa velha abandonada que tinha lá, tinha esse pezinho de babosa aqui ó eu plantei, trouxe de lá e plantei, de lá e esse aqui ó disse que serve passar o cabelo, não sei se é verdade e essa coroa de cristo especial que eu tenho aqui, amarelinha eu só conhecia aquela vermelhinha essa aqui amarela eu ganhei de uma vizinha da gente ali, da gente porque eu moro aqui o meu esposo aqui então por isso eu falo a gente boa para fazer cerca né, o espinho dela aqui é muito, muito feroz aqui não atravessa nem lagarto, nem rato não atravessa depois de fechado então é isso pessoal, se gostou aí dá um joinha, se inscreva no canal forte abraço aí viu, se comentar aí no canal eu vou eu vou visitar o canal de vocês aí e aplicar os procedimentos que é dar joinha, like, compartilhar e assistir seu vídeo, um abraço e aí